Foram enterrados ontem à tarde no cemitério municipal de Parip, no subúrbio ferroviário da capital, os corpos das duas irmãs suspeitas de terem sido envenenadas aqui na capital. A polícia informou que Gleide dos Santos Pais, de 30 anos, e Regina dos Santos Pais, de 26, que estava grávida de dois meses, foram envenenadas na noite de sexta-feira na comunidade Bosque das Bromélias, no bairro de São Cristóvão. Isaac Henrique dos Santos, de 49 anos, e um menino, de 2 anos, estão internados no hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas. De acordo com a polícia, as quatro vítimas são da mesma família. Ainda de acordo com informações da polícia, o suspeito do crime, um homem de cerca de 55 anos, foi linchado por populares no conjunto Parque das Bromélias e acabou morrendo. A polícia investiga o motivo do envenenamento.